Sábado Essa equipe de mercenários tem uma nova missão Sabe as doze cabeças de bronze do Palácio Imperial? Os Zodíacos Chinês! Roubar alguns dos maiores tesouros da China Isso tudo é patrimônio nacional perdido Mas se eu fosse esses caras, não deixava essa relíquia nas mãos de Jack Chan Tem um labirinto aí, não entra nele Acho que já entrei Minha mãe mandou escolher esse caminho daqui Daqui a pouco Operação Zodíaco, no Domingo Maior Hoje Esse aqui é meu namorado Nem os piores bandidos vão querer ter Jack Chan como soco Ai, toma cuidado Em busca de justiça Depois do Fantástico Em Domingo Maior No meio de dois povos em guerra Uma aliança improvável Vocês treinam para matar pessoas Nós treinamos para salvar pessoas Somos amigos e quero ajudar você Na luta para derrotar um inimigo em comum Eu sempre gostei daqueles que me odiavam Hoje Vai começar A Batalha dos Impérios Depois do Domingo Maior No Cinemaço Hoje Jack Chan vai precisar de uma ajudinha Numa caçada contra um criminoso Não vai significar nada pra você Mas vão matar minha filhada Minha família Nós já temos homens rastreadores Hora do Rumo Na Sessão da Tarde Música 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 Música